Vem com vocês, o vídeo de hoje eu tô comendo, ai a gente tá quase comendo, não tá parecendo ainda gente, vai mostrar a gente, olha a blusa igual quase, é, o vídeo de hoje gente, acho que eu preciso aumentar meu grau, tô enxergando nada, no vídeo de hoje a gente vai fazer bem 5 copos, tá, a dança dos copos, tá, mas então vamos, 1, 2, 3 e já, a primeira parte, gente, a gente vai ensinar primeiro, a gente vai falar a primeira parte, depois a segunda, aí a gente vai fazer com números, tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se você tá fazendo com alguém, tem que ser com o mesmo ritmo, e faz esse exercício aqui, ó, pra primeira parte, pra segunda parte, é, pra segunda parte, aí, aí, agora é esse daqui, ó, quer dizer, mas aí, ó, vocês pegam assim, porque a gente vai ensinar a pegar assim, ó, como que é assim? Assim, então, deixa eu ir, mas faz também, pra primeira, pra segunda parte, é assim, tá, então agora vamos pra segunda, primeira parte, aí, 9, 2, 3 e, já, 1, 2, 3, já, **, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, 10, 3 e, já, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ó, acima, ó, compra, então faz assim, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, esco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, então vamos desde o começo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora a segunda parte que é meio complicadinha, eu ainda não sei toda, mas eu sei né, eu fiz aquele exercício, uma palma, uma palma, pega, bate, volta, mão, conseguiu cara, ai, olha que amiga, um toque vai, ah tá, best friend forever, nossa só, por exemplo, nossa e do grupo inteiro né, não, só nosso, ninguém sabe, sabe assim, sabe, mas eu vou, desde o começo, não, vamos ser na segunda, tá, vamos fazer a coca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você também pode fazer assim ó, é, é assim ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí bate, 5, 6, tá, então não bate assim, mas não é muito bom não, eu já consegui, com a palma, ela era mais acostumada assim, mas eu, ela conseguiu agora assim, agora é mais difícil pra mim, é assim né, eu sou acostumada a fazer assim, é, tá, mas vai, vamos, é da segunda parte, Pega assim, assim Aí assim, assim rápido 1, 2, 3, 2 Ai, eu errei agora 1, 2, 3, e Errei 1, 2, 3, e 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quando ela consegue, eu erro Quando eu consigo, ela erro 1, 2, 3, e Vamos trocar de mão Na parte de fazer assim, que eu prefiro 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e Eu não consigo fazer Tá bom, aí a gente troca, vai Não, não troca de mão, tá 1, 2, 3, e Ai, faz o que eu faço É que ela tá falando assim Pestrala abaixo 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 Vai, 2, 3, e Tá doida 3, e Ai, que raiva É assim, cara, não é assim Vamos tentar fazer assim Deixa assim 1, 2, 3, e Ai, que raiva Nossa, agora mais duas errou 1, 2, 3, e Ai, que que eu fiz errado Não, assim Não, eu vou deixar assim Bárbara, eu já deixo assim Assim, isso 3, e Gente, nós dois fizemos errado Você bateu assim, não assim Tá, 1, 2, 3, e Reinoza 3, e Ah, não Não, não precisa fazer toque não Beste, frente, forever Para 1, 2, 3, e Não, deixa eu comer Não, é a segunda parte só 3, e Agora inteiro, gente Para vocês verem 1, 2, 3, e Errei Ai, errei Então vai 1, 2, 3, e Ai, errei Quando eu erro, você erra Quando eu erro, você erra Quando eu acerto, você erra Não, não Quando eu acerto, você erra É, quando você acerta, eu erro, né E às vezes, quando eu erro, você erra Com mim 3, 2, 3, e 3, 2, 3, e Ah, errei Compo, né, agora Mais ou menos 3, e 3, e Pera 6, e Jacaré 1, 2, 3, e Calma Taca a dor de cabeça Conta a dor de cabeça Conta a dor de cabeça Gente, essa barulheira inteira Ó Dura de cabeça Não Não Gente, aumentou tudo Eu não enxergo, eu não enxergo Nada Isso Tava aí, ó Tava aí, ó Agora Tava aí, ó Embaçado Fica com o pau Nossa, não enxerga nada Eu sei 1, 2, e Já 1, 2, 3, e 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 Gente, aí No próximo vídeo Eu acho que se vai ter Se for ter A gente vai ensinar Com 2 copos 5, 2, 3, depois Com 4 Não, vamos ensinar Com 3 Com 3, amiga A gente vai conseguir Com 1 Com 4 Tá, eu aceito 4 Com 4 É, vai dar super certo Não, a gente vai fazer Vai, beleza Não Aí a gente faz 1, 2, 3, e Aí a gente faz Não, não dá Não, não dá Não, não dá Com 4 Com 4 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e Gente, eu ia ensinar Galera com 2 Vamos ensinar Galera com 2 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e Você errou Errei 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e Não, vamos terminar Só com 1 Porque coitado Eles ainda nem aprenderam Com 1 Ai, deu dor de barriga Porque eu tenho Legela que tá E eu tomei sorvete Por que você não Tinha me falado Isso, Valentina Porque eu tomei sorvete Você tá maluca Por que você não Tinha me falado Isso Porque eu tomei Um sorvete De Pior do que Meu Deus do céu Faz perguntar Pra minha mãe Que eu tomei sorvete Porque a garota Me falou Que tem Que eu tomei sorvete Porque senão Você não ia deixar Eu tomei sorvete Eu tomei sorvete Eu já tomei Na sua casa Sorvete Por que você não Me falou Que você Tinha intolerância A lactose E talentina Vai, vamos 3 e Mas eu tomei sorvete Barriga Tá, é bom Então eu faço Eu esqueci De bater 1, 2, 3 3 e 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cássia Vamos tentar Uma cada De uma vez Porque é melhor Eu Depois você Depois eu Depois você Entendeu Posso começar? Não Para o Para Para Ímpar Para o Ímpar 1, 2, 3, 4 5 É ímpar Tá Espera Ímpar Pai Impar 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 Ah tá Porque você começou com Impar 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 Não faz sentido É verdade Agora que eu pensei 5 é o número Impar Ou par Impar Então pronto Então pronto Eu ganhei Ó 6 Impar 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 Sem dúvida Ah entendi Porque você tem o número 6 Vai dar 6 Vai dar 6 E 6 é par Então Impar Eu comecei com Impar 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 Mas ó Impar 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 Então pronto Você tá falando Que Impar 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 Tá então Eu comecei com Impar Impar 6 é par Então Então 5 é Impar Então pronto 1,2,3 E Vai fazer barulho Vai me escrava 1,2,3 E Errei Agora vai me mesmo Só mais uma vez 2,3,4 Pronto Acertou? Então agora só É 2,3 Cada um Sim Mas você acertou E daí Ah tá Quando é 2,3 Me ensina A gente vai fazer Assim P P P Não P P P P P P P P É Você Não P P P P P Ai Vai de novo P P P P P P P Não é só o rei Tá bom Valentina? É Não é só o rei Eu sei mesmo Que eu tava te ensinando Você não quer ir? Involou De novo Nossa Você não vai ir? Ai Desculpa Não é só o rei Não é só o rei Deu É Não é só Vamos ver se você acerta assim É eu Mas é eu Tá bom Isso é eu Eu fiz sim Você não queres bater a palma Não, esqueci Esqueceu Não, você não bateu a palma do final Ah, tá Tá, nos três E Vamos fazer nas duas Vamos fazer nas duas Para, Valentina Vamos fazer nas duas Um, dois, três e Vamos fazer nas duas Vamos fazer nas duas Vamos fazer nas duas